E a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pede ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do porte e a apreensão da arma e das munições da deputada federal, Carla Zambelli. Na véspera do segundo turno das eleições, Carla Zambelli perseguiu um homem negro pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo com a arma em punho. Em seu pedido, Lindor Araújo diz o seguinte, abre aspas. Fecha aspas.